Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal para vocês no YouTube E deixa eu mostrar para vocês aqui aonde essa pombinha foi fazer o seu ninho Olha só gente, isso aqui é incrível um negócio desse aqui Olha para vocês verem a comodidade dela aqui E ela nem estanda com a turma As pessoas estão passando por aqui E ela aqui simplesmente nesse local Isso aqui é impressionante hein Deixa eu só pegar o melhor para vocês aqui Eu estou bem próximo aqui E ela no seu ninho aí, olha pessoal Olha, ela já está espantando Está querendo voar Mas eu achei super interessante Mostrar para vocês aí Olha isso aí Olha gente Bem mancinha, eu estou bem pertinho dela aqui, olha isso aí Cadê o chatel? Olha isso aí, olha Olha os olhos dela aí, ela já está pronta para voar Mas deixa eu afastar aqui, não vou deixar ela voar não, vou ver se ela não voa Beleza pessoal Beleza pessoal, mais um vídeo aí no canal para vocês Quem está checando agora deixa o seu like Se inscreva lá no canal Se inscreva lá no canal Vou logar Olha aí pessoal Olha aí pessoal E ela está botando Ela botou um ovo só Geralmente bota dois né Falta botar mais um Ela voou E aqui eu mostrando para vocês Olha só gente, ela voou de lá E sentou aqui, olha E pousou aqui Logo, logo ela vai para lá Porque ela tem que botar mais um ovo ainda Olha só para vocês Olha só para vocês Gente, aquela pombinha que eu falei para vocês Olha, ela deixou essa árvore aqui Que é encostadinha aqui na casa Vou mostrar para vocês aqui Olha, a casa está aqui E aqui tem um pé de árvore Esse pé de árvore aqui, olha Bem aqui, bem encostadinho Para vocês verem Tanto espaço para ela fazer o ninho dela Com tantos galhos verdes aqui Que tem essa árvore aqui E olha pessoal Para vocês verem Aonde que ela foi fazer o ninho Vou mostrar para vocês aqui, olha Olha Justamente Aqui, olha Olha isso aí Em cima do ventilador, pessoal Olha para vocês verem, olha Olha isso aí Não tem nem cabimento, né Não tem nem lógica Mas vai entender, né Olha assim Eu estou levando o celular Bem próximo dela Que é a câmera Olha Olha assim Beleza, pessoal? Forte abraço para todos vocês aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau